Gerenciamento remoto, tá aí, nós temos aí o nosso bloqueio MDM agora, oficialmente né? Então é essa tela aí que nós precisávamos chegar. Se você precisa tirar o bloqueio MDM de aparelhos iPhone, eu vou te mostrar o método que funciona para qualquer aparelho e em qualquer iOS. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu revendedor oficial no Brasil das ferramentas SunPro e Unlock Tools. E MDM significa Mobile Device Managed, que é a sigla usada para descrever a tecnologia de gerenciamento de dispositivos móveis, os nossos smartphones. Através desse bloqueio, as empresas controlam o acesso a dados e aplicativos nesses aparelhos. O problema é que depois de algum tempo, as empresas trocam esses aparelhos e eles podem ser vendidos. Mas o bloqueio MDM continua. E por isso, eu fiz esse vídeo, esse tutorial passo a passo para te mostrar como tirar bloqueio MDM em dispositivos Apple. Mas antes do vídeo, eu quero te dizer que toda semana eu estou aqui trazendo novos vídeos que eu te ajudo em problemas relacionados à assistência em smartphone. Por isso, se inscreva no canal e deixe o like para me saber que você gostou do conteúdo. Agora, vamos junto para o vídeo. Já bloqueei o MDM em dispositivos Apple usando Unlock Tools. Mas além da Unlock Tools, você vai precisar também ter 3U Tools instalados no seu computador. E eu já começo te mostrando. Olha só como é que está o meu dispositivo aí. Eu vou desbloqueá-lo. Você precisa permitir que o seu dispositivo acesse o computador. Para isso, você vai ficar insistindo, às vezes é um pouquinho chato. Você precisa ter o código de bloqueio, né? Você abre 3U Tools. Na máquina guia principal, iDevice, eu vou conectar. E aí, você permite que o dispositivo seja conectado para ser feita a leitura. Então, fez a leitura. Você permite, você confia no computador. É simples. Feito isso, você vai em Toolbox e vai Erase All Data. Vamos apagar todos os dados. Você marca a caixinha do seu dispositivo aí. Feito isso, Erase All Data. Você marca essa opção automaticamente. Ele vai tentar fazer a ativação do dispositivo. E aqui, se você quiser apagar os dados e não der para recuperar mais, tá ok? Então, I have read e aceita os termos. Ligar o dispositivo. Só liberar um pouquinho a tela. Ok? Feito isso, Erase All Data. Vamos lá. Está fazendo no dispositivo. Então, esse é o primeiro passo. Nós vamos apagar todos os dados para poder fazer o desbloqueio. Vamos aguardar. Aqui na guia iDevice mesmo. Vamos aguardar. Ok. Foi feito o Erase aí. Vamos voltar. As configurações iniciais do seu dispositivo. Vou fechar aqui. Vou voltar no iDevice para ficar fácil. Para você ver, acompanhar aqui do lado, como vai ser no dispositivo. Gerenciamento remoto. Está aí. Nós temos aí o nosso bloqueio MDM agora. Oficialmente, né? Então, é essa tela aí que nós precisávamos chegar. Ok. A nossa missão aqui com o 3Utols está feita. Nós já fizemos. Erase All Data. Se você conseguir acessar também o dispositivo e ir nas configurações, você pode fazer direto pelo dispositivo. Mas, eu usei o 3Utols. Vamos abrir o Lock Tools. Aqui, o Lock Tools nós vamos em Apple. E aqui, ó. Bypass MDM no Jailbreak, no JV, né? Então, nós vamos clicar aqui. Vamos aguardar. Manter aqui. Aguardar. Esperar. O dispositivo está inicializando. Esse dispositivo está na versão de iOS 16.3.1. E após fazer as configurações iniciais, está aí o dispositivo. Adiantou um pouquinho para ficar melhor para você. Está aí. Configurado já o novo iCloud. E vamos testar também a operadora. Bem-vindo à central de alta... Pronto. Então, após fazer a configuração de Bypass MDM, você usa, pode colocar o seu ID, o seu iCloud aí, sem problema. Fazer ligação e usar seu chip de operadora. Procedimento, então, sucesso full. Feito com sucesso. Mas faltou algo sobre bloqueio MDM que eu não te falei. Espera aí que o vídeo ainda não acabou. Mas antes de te falar, eu quero te lembrar que toda semana, o meu objetivo é trazer novos conteúdos para você aqui nesse canal. Então, se inscreva para você não perder nenhum dos meus vídeos. E deixa o like para eu saber que você gostou desse conteúdo. E sobre bloqueio MDM, eu te falei de uma forma muito superficial sobre esse bloqueio. E ele não acontece só em aparelhos Apple. Por esse motivo, eu fiz esse outro vídeo aqui para te explicar exatamente o que é o bloqueio MDM e como identificar em outras marcas de smartphone. Por isso, clica aqui, eu te encontro lá e... Aquele abraço!